Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês o Banco Nexter me liberou o limite do cartão de crédito. Eu já tinha o cartão com a opção de débito ativo e não tinha a opção de crédito. Quando foi hoje pela manhã, eu abri o aplicativo e recebi uma notificação dizendo que eu tenho um limite disponível. Assim, quando eu abri o aplicativo, eu tive uma surpresa, porque de primeira eles me disponibilizaram o limite alto. Eu considero alto. Vou mostrar aqui para vocês quanto foi esse limite. Já vou aproveitar e vou mostrar para vocês como você consultar, como você ver se tem limite para o seu cartão pré-aprovado. Já na tela inicial do seu aplicativo, Nexter, você vai nas opções, vai puxar para cima a tela. Aqui você vai clicar em cartões. Você vai clicar em cartões. Vai vir para essa guia. Aqui você vai colocar o dedo na tela e puxar para cima. Vai ter essas opções. Aqui você vai clicar em cartões de crédito. Nessa tela vai dizer se você tem limite de crédito para o seu cartão. Por exemplo, o meu é R$ 1.700. Esse foi o limite que disponibilizaram para mim de primeira. Eu uso essa conta. Quer dizer, eu não uso muito. Eu tenho ela mais ou menos há um ano, um ano e meio, mas eu não movimento ela. Eu só coloco dinheiro para fazer saque nos caixas eletrônicos do Bradesco. Eu uso ela também para fazer pagamentos. Eu acho que por isso também deu uma ajuda a liberar limite. Então pessoal, para você vai aparecer ou botar um cartão de crédito grátis para você. E logo em seguida o limite pré-aprovado. Não aparecendo essa mensagem e esse limite, para você não tem limite disponível ainda. Mas movimente a sua conta, faça saques, faça pagamentos, transferências, que logo logo ele libera crédito para você. Eu mesmo, eu só usava para fazer saques e alguns pagamentos. Você movimentando bem a sua conta, você logo logo vai ter um limite pré-aprovado. Para ativar esse limite, você vai clicar em quero. Você vai escolher o dia do vencimento da sua fatura, o dia de pagamento da fatura. E logo em seguida você vai marcar os termos. Liga e aceite os termos. Você vai marcar ela, deixando bem verdinho. E agora vai clicar em confirmar. Vai vir para essa tela. Lembrando que o cartão Nexer é sem anuidade. Você não paga nada, certo? A opção de débito e crédito vão ser no mesmo cartão. E a senha continua a mesma. Você clica em OK e pode voltar para a tela inicial. Para ver detalhes do seu cartão de crédito, você vai nas opções e clica em crédito. Você clicando em cima vai abrir aqui a tela de cartão. Aqui tem o seu limite disponível, o que você usou, todo o histórico da sua fatura. Então é isso pessoal, resolvi compartilhar com vocês esse ótimo limite que o Banco Nexer me liberou. Para mim só faltava isso para essa conta Nexer ser uma das melhores. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre o Banco Nexer. Então é isso, vou ficando por aqui. Até mais, tchau, tchau.